Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Vinícius dessa vez, tô trazendo pro canal Minecraft Park de Edito. Bom galera, olha aqui, estamos de volta. De seu horto, tá da hora aqui. Vou vomitar. Vou botar aqui. Deixa eu... Eu venço essa série, me buzica, então eu não tô. E aqui, eu tô com as coisas aqui. Olha galera, vou deixar um... E aqui, o Vinícius. E aí, o Vinícius. É isso que eu vou pegar. Eu vou fazer uma... Bom galera, tá quase pronta Tá bom, vamos fazer um aqui né Vamos fazer isso aqui Vamos fazer um aqui Que parece um lito Depois eu vou coisar Vou misturar uma porta Então olha Uma porta Uma porta Vamos fazer um aqui Vamos fazer um aqui Vamos fazer um aqui Agora Meu ódio tá sendo bom Esse aqui Esse aqui é bom Colocando ali Colocando fritar Agora Minha casa Aqui Ela tava aqui E vou fazer uma Algumas coisas Vou fazer uma Picaeta Uma plus reador Uma 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 Picareta Então galera Agora colocamos aqui, vou colocar então essas coisas aqui, estava no criativo, eu passei sobre alguém e esse negócio aqui, então vou botar. Vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui. Vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui. Vou botar aqui, vou botar aqui. 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 Vou botar aqui, vou botar aqui. 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 O que é isso? Não, 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 não. é e e o o o o o o vou ver vou ver vou ver aqui e consegui trazer a lotreta e vou me levantar vou mascar aqui pra mim vou mascar o meu barbie e vou ver tá aqui Vou colocar a câmera. Nossa! Esse é o cumbico. É o dia. Então, eu vou colocar a câmera. Vou colocar a câmera. Vou colocar a câmera. Vou colocar a câmera. Bom, galera. O vídeo fica por aqui. Eu vou voltar com a câmera. Comente aí o que vocês acharam de voltar com Minecraft. Se é bom ou não. E não deixe de se inscrever. Espero que vocês gostem. Tchau!